A manhã é o último dia para pagar a cota única do IPVA com desconto de 10%. Quem perder o prazo vai ter possibilidade de pagar em março com desconto de 5%. O abatimento é válido para veículos com qualquer final de placa. O boleto pode ser impresso tanto no site do DETRAN como no da Secretaria Estadual de Fazenda. Agora, quem quer pagar o IPVA dividido em três cotas tem até o dia 31 de março para quitar a primeira parcela. As seguintes vencem nos dias 30 de abril e 29 de maio. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, um ônibus que faz linha com o bairro Lorival Parente foi invadido e assaltado na Avenida Miguel Rosa. Um dos acusados estava armado. Com essa, foram registradas 36 ações semelhantes no transporte público de Teresina apenas este ano. Para chamar a atenção das autoridades, motoristas e cobradores fazem protesto amanhã e vão atrasar a saída de veículos dos terminais. Ainda não foi confirmado o horário de início das viagens. O mercado do peixe já registrou aumento nas vendas. Funcionando de 4 da manhã às 8 da noite, o ponto de vendas recebeu um número enorme de consumidores que queriam tradição de não comer a carne vermelha na quarta-feira de cinzas. A movimentação deve crescer ainda mais durante a quaresma e quem quiser levar peixe para casa vai encontrar valores diversos. Desde o tambaqui por 10 reais o quilo até a cavala de 20 reais o quilo.